Ele só tinha 16 anos e muitos planos. Tiago da Conceição estava no segundo ano do ensino médio. Sonhava em ser militar e nos finais de semana trabalhava como monitor de festas infantis. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, Tiago é o vigésimo adolescente baleado na região metropolitana do Rio em 2021. E o sétimo que morre por arma de fogo. Quando o Tiago foi atingido dentro de casa, a polícia fazia uma operação para prender traficantes de outros estados em comunidades do Complexo da Penha. O garoto tinha acabado de acordar, ele tomou um tiro, tomou um tiro e caiu ali dentro de casa. Autoridades negaram que a polícia estivesse na região onde o rapaz foi baleado. Mais vídeos gravados por moradores mostram que havia carros da polícia muito próximos ao local no momento em que o adolescente era socorrido por parentes. A ilha de Paquetá se prepara para a vacinação de amanhã contra a Covid. Todos os moradores acima dos 18 anos e que não tomaram a primeira dose vão receber o imunizante. E ainda o jogo do Vasco pela Série B do Campeonato Brasileiro. Sábado, 19 de junho, o RJ2 está começando agora. Agora 7h19, boa noite para você. A família de Tiago da Conceição acusa policiais pelo tiro que matou o adolescente de 16 anos durante uma operação no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. Ontem, a Polícia Civil afirmou que não havia agentes na região na hora da morte. Mais vídeos gravados por moradores mostram que viaturas estariam a poucos metros de onde o menino foi baleado.